A bursite é caracterizada por uma inflamação que atinge uma estrutura do corpo chamada bursa. A bursa está presente nas articulações, envolvendo-as de um líquido que as deixa bem lubrificadas e funcionando perfeitamente. Quando a bursa passa por um processo inflamatório, o paciente é diagnosticado com bursite. A bursite trocantérica afeta lugares como os quadris, enquanto a bursite subacromial acontece debaixo dos ombros. A bursite no quadril e a bursite no ombro são as variedades mais comuns dessa doença, que também pode afligir cotovelos e joelhos, por exemplo. A bursite pode ser crônica, onde o paciente acaba sofrendo por toda a vida, ou aguda, onde seus sintomas se apresentam durante um determinado período do tempo e podem diminuir até sumir. Ela também pode ser uma ler, ou seja, uma lesão por esforço repetitivo, ou ser causada por outras condições como a artrose e a gota. Entre os principais sintomas de bursite podemos destacar dor nas articulações do corpo, rigidez e dificuldade de movimentar essa região, sensação de quentura no local, além de possível vermelhidão, dor forte quando algum movimento é realizado, inchaço na área afetada e febre. A bursite aguda tem cura, mas a crônica não. De modo geral, o que é tratado são os sintomas da doença, por meio de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Alguns pacientes podem fazer uso de bolsas de gelo e sessões de fisioterapia para aliviar a pressão naquela articulação específica. Nos casos mais graves de bursite, é necessário realizar uma intervenção cirúrgica. Gostou? Deixe seu comentário ou seu like e se não for inscrito ou inscrita se inscreva que é vídeo todo dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!